Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Guto, estou fazendo um mochilão aí pelo mundo, no momento estou aqui no país da Índia, como vocês viram aí nos últimos vídeos, e hoje é dia de locomoção aqui... Olha aí, a minha mochila já caiu ali, peraí galera, olha só o que você vê, ele está na asqueira, perdendo tudo já no caminho, aguenta aí só um minuto. Bom, estou aqui num dos transportes mais antigos que existe, se eu não me engano foi fundado lá na Índia, que são as bikes, o senhorzinho tadinho, eu saí do hotel e eu ia a pé, pertinho, um quilômetro, mas ele ofereceu né gente, e é bom que ele trabalhe também, dou uma moedinha para ele, então eu estou indo de bike, olha o teto da bike aqui. Bom, estou saindo aqui da capital gente, Delhi, aqui tinha muita coisa para mostrar para vocês, templos, só que foi uma passagem muito rápida aqui, eu quero sair um pouco desse cenário de cidade, eu quero ir mostrar as montanhas para vocês, então hoje eu estou indo pegar um ônibus, que eu vou rodar mais 12 horas, sentido Manali, que já é uma cidade a 2 mil metros de altura gente, então já é uma cidade fria, então estamos indo para lá, a cidade mais alta do Brasil, se vocês pesquisarem aí, é Campos do Jordão, aproximadamente 1.650 metros, eu estou indo para Manali, que já é a 2 mil, e vou ir muito mais alto, eu vou chegar em umas alturas de 4 mil metros de altura aí nos próximos vídeos, se tudo der certo, se Deus quiser. Então, é isso aí, Índia como sempre, os bois aí usando para puxar ali a carga, trânsito, muitos tuk-tukes, e vamos indo, vamos lá, olha que da hora, o tiozinho pedala, tem uns desses aqui, as pessoas vêm de duas pessoas, eu estou sozinho aqui, mas dá para os dois, se eu tivesse a pé eu estava mais rápido, mas sem pressa. Vamos ver se o tiozinho domina agora, gente, o bicho vai ter que ter torque no pé, porque, olha lá, está uma avenidona passando aqui, ele vai ter que atravessar, no meio dos tuk-tukes motorizados, moto, vamos lá tiozinho, acelera aí, mete marcha nesse pedal, se o povo não come feijão, esse feijão que dá força, vamos ver se é esvanguei. Ó, vai lá, alavanca tio, força, 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 vai tio, não vai gente, olha só, Jesus amado. Ai tio, não está vencendo o pedalão, ué, não estou nem tão pesado desse jeito, amagreci uns dois quilos lá, hein, tio. Olha o carro aí, pelo amor de Deus. Ué, essas experiências que maior cabida da gente. Ai, ai, onde vamos? Ai, galera, chegamos aqui no meu ponto, ó, cada pilastra dessa tem um número. Ai, a minha é a 26, então eu sei que o meu ônibus vai sair daqui. Vou aguardar aqui, minha mochila está ali. É, estou com uma fome, rapaz. No primeiro vídeo da Índia eu comi esse negocinho que o cara mergulha num molho ali com a mão mesmo, né, ele fura aqui e joga um caldo aí dentro. Mas hoje eu vou diferente. Eu vi que ele está fritando uma batata aqui, olha que linda que está essa batata. Vou pedir uma porçãozinha dessa batata aqui. É, how much? How much is it? Sixteen. Sixteen? Ok. Não. Okay? Yes. Eu would like. Vamos pegar aí. Uma porçãozinha. No, no spice? Spice? Yeah. No spice. No spice. No spice. Ok. No spice. No spice. No spice. No spice. Ok. Vamos lá, gente, vamos comer esse bolinho de batata. É, potato? Botato? Yeah, potato. Ah. Vamos ver o que que põe aí. Olha. Olha os condimentos. A Índia é rica de condimento. Nossa, ele está metendo batata. Ele está metendo pimenta. E fala no spice. Meu Deus do céu. Tá bom, amor. Vai dar dor de barriga. Niminuando isso. Sixty? A minha cabeça, eu só ia comer uma porçãozinha daquela de batata, que estava linda ali os quadradinhos da batata, não estava? Aí, já me jogou isso a gororoba aqui. Ah, meu Deus do céu. Vamos experimentar isso aqui agora para ver. Era só batata que eu queria, cara. Nossa, gente, pimentado demais. Ele falou, falei no spice. Vocês não entendem que não é sem pimenta. Muita pimenta. Está fora. Já vai dar. O nariz já começa a escorrer. Oh, meu Deus do céu. E olha aí o peso que o tiozinho carrega na bike. Olha ali, gente. Caramba. Vai que vai, ó. Você não está aguentando pedalar, não. Bom, gente, parece que chegou o meu ônibus aí. É esse aqui, ó. Não é cama dessa vez. É 12 horas sentadinho ali. Mas vamos que vamos. Faz parte. Vamos ver se vou pegar algum companheiro de banco ali. Mas se for sozinho, melhor, né? Vamos ver. Sempre falo para vocês, né, pessoal? O que não te desafia, não te transforma. Esses últimos vídeos aqui eu estou sozinho. Vocês sabem que eu estou separado do pessoal do Rota Livre. Porque eles estão gravando o lugar que eles queriam. Eu estou indo para o lugar que eu quero. Então não ia dar tempo se a gente fosse para os mesmos lugares, né? Então estou resolvendo tudo sozinho. Cobrando passagem, ônibus, hospedagem. Dá um sofrimento um pouquinho. Mas cada hora estou desenrolando mais, aprendendo mais. Isso que é bacana. Bom, bora entrar aqui então, né? Meu assento é o número 9. Mas vamos lá. Bastante gente. Achei que estava vazio, mas tinha bastante gente aqui. Chegou no horário certinho. O ônibus é banco mesmo, não é cama. Mas é bem confortável. Acho que dá para deitar aqui um pouquinho. Agora são 5h30 e a previsão é chegar lá 5h30 da manhã. E vamos que vamos. Índia é um país muito grande, gente. Então para a gente se locomover aqui, se você quer conhecer umas coisas assim, é muito longe. São 12h de viagem. Porque nesses últimos dias aí eu estou pegando um ônibus, dia 5h não, para tentar chegar no destino que eu quero e mostrar para vocês. Tchau. 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 Meu povo, vocês não vão acreditar onde que eu cheguei. O celular está até tremendo. Olha isso aí, gente. Nossa senhora, eu não estou preparado para isso. Que frio que está aqui, cara. Olha as moldeiras de gelo. Eu não tenho roupa para isso. Segura o celular. Muito dobro, cara. Chegamos aqui em Manali. Vamos pegar agora um táxi aqui. Até a minha pousada, não sei se eu vou poder entrar. Mas vai vir muita aventura pela frente aí, viu? Que gelado. Põe em casaco aí. Bora. Gente, peguei um cookie-took aqui agora. Mano, estou conseguindo segurar o celular. Meu Deus, eu sou desabado. Para, amor. Olha o frio da mechilha aqui, cara. Desculpa. Eu não consegui filmar. Aqui, estou segurando a mão. Pegamos o tuk-tuk aqui. Levar a gente para o nosso hotel. Olha lá. Está a menos 2 graus aqui. Menos 2. A altitude é muito alta também. Está com mais 2 mil metros já. O ar vai ficando mais difícil. Eles vão subir muito mais aí nos próximos... No próximo lugar. Estou sem ar, hein? Uh, que loucura. Que aventura. Olha isso, gente. Está aparecendo cenário de filme, cara. Meu Deus. É, essa aqui é a minha hospedagem. É, foi bem baratinha. Foi 24 reais, eu acho, o dia. Um quarto grande para mim. Vamos entrar lá para ver. Tomara que possa entrar agora. É... Você viu? Não estava conseguindo segurar meu queixo, cara. Agora aqui deu uma parada. Vai muito frio. Está dando menos 2 aqui, cara. Consegui entrar no meu quarto aqui, ó. É... Vou mostrar para vocês, ó. Reservei pelo book. 47 reais, duas diárias. Está vendo, ó. Mas aí teve mais uns impostos ali. Deu... Acho que sim, correto. Deu 26 reais. Esse quarto aqui, ó. Por dia. Banheiro quente. Acabei de testar. Eu já vou pular debaixo dessas cobertas ali, gente. Eu estou aguentando. Mas olha só. A vista do meu quarto. Olha isso. Olha lá o topo das montanhas. Está nevando lá em cima. Quer ver? Vou pegar o celular e ficar melhor. Olha só. Que lindo, né? Muito bonito, gente. Olha a cena de filme. Meu Deus do céu. Quem diria a Índia ter uns cenários assim, né? Vocês não malabam. Gente, a Índia... O Himalaia. A cordilheira do Himalaia, né? É uma cordilheira gigante. Ela só não é... Ela é menor que a cordilheira dos Andes, que tem Chile, Peru, Argentina. Mas é uma cordilheira onde tem o Monte Everest, né? O Monte Everest é o pico mais alto do mundo. E faz parte dessa cordilheira. Se não me engano, está no Nepal. Então, o Himalaia pega China, Nepal, Paquistão, Índia. São cinco, seis países. E pega a Índia aqui. Então, a minha ideia era fazer essa viagem de moto, sabe? Só que não está na época boa, como vocês viram aí. Tem muitas estradas que estão fechadas de neve. Então, eu vou tentar pesquisar aqui, me informar agora. Achar uma rota que dá para fazer de moto aí. Nem que seja próximo aqui. Para ter essa experiência e mostrar para vocês também. Agora, eu vou tirar os kits tudo aqui de dentro da mochila. Vou preparar um cafezinho para mim. Aqui está muito frio, cara. Vou fazer um cafezinho aqui na mesa. Lembrei que eu tinha comprado mais uma brusa lá no Vietnã. Não está nem lembrando. Agora sim, deixa o frio vir. Alegria de pobre dura pouco, né? O cara chegou, bateu na porta do meu quarto e falou que não era aquele quarto que eu tinha reservado. Era o mais simples. Então, essa é a vista do meu quarto agora. Outros quartos. Não tem montanha. Mas está bom. Kit cozinha já está preparada aí, meu povo. Estou esquentando a aguinha para fazer um café. Eu já pus o feijãozinho de molho. Pessoal, eu estou ficando sem ar, vocês acreditam? Eu acho que é altitude. Está ruim de falar. Aí, vamos tomar um cafezinho brasileiro. Já tem uma suquinha ali, um alho. Só que eu não tenho arroz. Eu vou tomar esse café e vou sair para me comprar um arroz, uma saladinha. Hoje eu quero comer uma comidinha brasileira. Faz tempo que eu não como. E é isso aí. Vamos esquentar a água aqui. A água estava aparecendo, estava formando um gelo ali. Vai demorar para esquentar. Vou dar uma torada no fogo aqui. Não vou coar café na meia dessa vez, tá? Pode ficar tranquila. Mas também não é um coador convencional. Eu comprei um negócio da GoPro uma vez, um case. E veio esse negocinho aqui. Eu abri ele, testei ele no banheiro, lavei com sabão. E está passando certinho a água. Acho que vai coar certinho o café. É só eu colocar ele no copo aqui. Olha que legal. Está vendo? Vai dobrar aqui as beirinhas. Pronto. Só. Não guardou de café. Ai, meu Deus. Vamos lá. Bom demais. Estou louco para tomar um cafezinho. Nada melhor que um cafezinho para esquentar o corpo, né? Nesse friozinho. Delícia. Não tem nada para acompanhar. Eu só tenho umas castanhas. Aí eu vou... Bom que é proteína também. Aqui não tem frescura. Nunca. Nunca experimentei esse castanha com café bom. Deixa eu ver. Espera aí. Bora banhar o café. É bom. Vou ficar ligadão. Chora o pau. Vou tomar um cafezinho. Vou sair e mostrar para a rua para vocês. Tentar achar um mercadinho. Beleza? Então até daqui a pouco. Já estou aqui fora novamente. Está pingando. Está dando uma chuvinha. Bora achar alguma coisa aí então. Mercadinho. Parece que é uma vilazinha. Onde eu estou não é no centro aqui não. Está um quilômetro do centro. Mas vamos procurar alguma coisa aí. Vamos ver se tem um grão. Vende umas vendas. Vamos conhecer aqui a minha vila. Eu vou ficar uns dois dias aqui meio que parado. Acostumando com o frio. Faz muito tempo que eu não pego esse tipo de clima. para o corpo acostumar antes de eu arriscar alguma aventura aí. Olha a galera aqui acendendo foguinho. Olha que delícia. Fogo quentinho. É da hora. Vamos ver. Frutas já. Já achei frutas. Ambozinho. Aqui é uma espécie de restaurante. Café, chá. Olha. Na faixa de 100. 100 está dando seis e pouquinho aí os pratos. Barato, hein? Ué, da onde que os povos estão vindo? Tem uma escadaria no meio da montanha aqui. Acho que já se bombear já é um ponto turístico aqui. Já vamos lá mostrar para vocês. Bora lá. Obrigado. Olha que legal. Tem uma espécie de montanha-russa aqui 3D. 9D. Está moderna essa Índia, hein? Mostrei para vocês também que falam sobre a comida, né? Mas se você não gostar, gente, possui muitos tipos de grãos aqui. Olha que interessante, olha. Esse aqui eu já comi uma delícia. Castanhas. Ó. Então... Fome não passa. Eu acabei de comer a castanhinha aí no café da manhã. Vocês viram, né? E é baratinho. A galera está comendo um milho assado aqui também. Nossa, milho assado é muito bom. Gostei. Se achar, eu vou comprar um. Não sei nem onde eu estou indo. Mas olha que lindo. Não parece cenário de filme mesmo, pessoal? Muito da hora, cara. Que sonho que eu estou realizando aqui, hein? Meu Deus. Tem alguma espécie de templo ali. Vamos subir lá. Como a altitude voga, gente. Eu não estou tão fora de forma assim. Eu subi 200 metros aqui. Meu coração já está na batedeira. Jesus, cara. E eu estou a 2 mil. A minha intenção é subir para 4, 5 mil. Mas nessa época do ano, eu acho que eu não vou conseguir. O pessoal que faz essa viagem aqui, eu estou falando para vocês. É lá para julho, agosto. Olha a altura dessas árvores. E é um templo. Tem um templo aqui. Acho que é gratuito a entrada. É um parque, né? Nossa, muito alto as árvores. Olha. Linda. 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 Vocês imaginavam que na Índia tinha um cenário assim? Eu acho que não, hein? Nem eu. O templo está aberto. Ah, é um templo, ó. Mas tem uma fila enorme para entrar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, muita gente, cara. Você é doido? Caramba, gente. Olha a espécie desse brisão, desse boi peludo. Que demais. Olha ali o outro. Nossa, deve estar cobrando para tirar foto em cima dele, né? Então eu não vou nem filmar, senão ele vai falar para mim que eu pagar. Olha o chifre. Que lindo, cara. Que lindo. Olha aquele outro lá. Tem até franja. Olha a franjinha. Como chama esse animal, hein? Vou pesquisar o nome e vou deixar aí para vocês. Muito lindo. Olha também, arquiflecha. Eu adoro arquiflecha. Pô, que lugar da hora, cara. Já estou curtindo para caramba, hein? Será que eu sou bom no arquiflecha? Rapaz, já tive o arquiflecha. Que lugar fantástico, cara. Nossa, estou vendo que eu vou curtir demais. Ah, mas eu não tenho graça, não. Isso aí é para criança. É uma irmã já andando. Ah, não. Se fosse um camelo e tudo vai. Isso aí é para criança. Tipo, são baixinhas. Olha a pelagem dele. Eu acho que é algum animal típico aqui do inverno, aqui do Himalaia, né? Lá no horizonte vocês conseguem ver a montanha branquinha. Já tem uma galera ali tirando umas fotos, olha. Já quero ter um look desse, pô. Já quero um look de montanha. Olha o coelho lá na mão da mulher. De verdade, o coelhão, olha. Tá, bicho gordo. Rapaz. Que loucura. Mas isso aí, acho que não é indiano, não. Não sei qual que é a religião ali, da cultura. Está fazendo até coraçãozinho na mão? Isso aí é Brasil, hein? Essa do coraçãozinho assim é bem brasileira, hein? Estou para a orelha, que está frio. Bom, acabei de parar numa lojinha aqui, ó. Aí vende bastante luvas, toucas, está vendo? Acabei de comprar uma touca dessa aqui. Tadam! Por R$100, R$6,50. Baratinho, né? Tampar os ouvidos aqui. Fica melhor que esse negócio aqui, ó. Então, é isso. Que lugar demais. Estou amando. É bem turístico esse lugar que eu estou. Tem bastante luvas, ó. Se eu for alugar uma moto mesmo, eu vou ter que arrumar uma luva dessa para proteger, né? E tem muita coisa ali. Motocross. É... Paintball. Tem negócio de quadriciclo. Tirolesa. Lugar é enjoado. Ó, e aqui tem a Royal, gente. Ó, imagina eu com uma dessa aí fazendo uma Himalaia de moto, rapaz. Isso aí vai ser um sonho, cara. Olha que linda essa, mais retrô, né? Tem a Himalaia mais estradeira, off-road, mas essa é mais retrô. Será que eu gosto mais dessa? Que linda. Vamos ali no Arc Flash ali. Vamos ver se eu sou bom de mira. Bom, gente, R$3,00 aqui, baratinho, R$50,00, para me dar três tiros. Vamos ver. Por favor. Vamos ver se eu sou bom, hein? Vem aqui, brother. Vem aqui. Ó, é perto. Ok. Vamos lá, pessoal. Pula, brother. Tá fraco, hein? Olha lá, gente, é pra baixo. Tô tendo que pegar o jeito aqui, pera aí. Ah, não é possível. Cadê o atirador aqui, ué? Não tem alça de mira. Não sei onde é a alça de mira aqui, mas... Ó, melhorou, hein? Melhorou, hein? Na próxima, agora eu acerto o oito peixes, hein? Era só falta de balanceamento aqui. Era só falta de balanceamento. Agora eu acerto o oito peixes. Vou pôr. Muito da hora, hein? Muito da hora, hein? Brincadeira. Deixa eu acertar aqui. Muito da hora. Bom, eu saquei qual que é a da parada aqui, ó. Eles alugam as roupas, tá vendo? Pro casal, pra mulher, assistindo com flores. Aí é aluguel. Aí você aluga, tira a foto aí pro seu Instagram. E é isso. Pessoal, quem não me acompanha lá no Instagram, posto conteúdos diferentes lá. Muitas publicações, fotos, reels. Então acompanha lá depois do vídeo. Aventuras de Guto. Vocês conseguem saber lá também, no tempo real, onde eu tô. E deixa também aqui aquele like, aquele comentário pra fortalecer. Compartilha esses vídeos aí, gente. Nos grupos de WhatsApp. Dá uma força pra gente poder atingir mais pessoas e assim viajar o mundo aí. Mostrar todas essas belezas pra vocês. É nóis. Obrigado. Gratidão. Bom, tem um templo muito doido aqui, né? E se tem muita gente querendo entrar nesse templo é porque deve ser bem interessante aí. Então eu vou entrar na fila aqui também. Tá bem grande a fila, ó. Tomara que não demore muito, mas deve ser interessante. Tem uns chifres ali, ó. Umas coisas bem diferentes, ó. Vamos entrar lá. Frio danado e a gente tem que tirar o sapato. Ah, ó a galera descalça. Olha, o pé já tá congelando. Eita, lasqueiro. Vamos lá. Bom, pessoal. Queria levar vocês lá, mas olha, lê aí. Não sei se dá pra vocês lerem, ó. Fotografia extremamente proibida. Coloque suas doações na caixa. Não vai dar pra filmar lá dentro não, hein? Ah, que sacanagem. Queria filmar. Mas, ó, de fora você vê umas caretas assim, é. Deve ser esses carneiros da montanha, né? Olha o chifre daquele. Olha isso. Bom, é um lugar ali bem sério, bem religioso pra eles. Todo mundo orando ali, entrando. E tem um cara lá dentro. Eu não sei explicar. Ele tá limpando uma espécie de pegadas. Mas é uma pegada grande. Tipo, pé grande, entendeu? O rinão que é verdade. Tô falando sério. Tem uma pegada grande lá, assim. Pô, de uns 40 centímetros. E ele tá passando um óleo naquela pegada. Eu vou tentar saber qual que é a história desse lugar. E mostrar pra vocês. Aí eu ganhei um arrozinho aqui, ó. É um arroz, acho que doce. Biscoitinho de polvilho. Tá todo mundo comendo. Não comendo também. Mas, ô, interessante lá. E é um templo de pedra lá dentro. Não tem nada lá dentro. É só esse cara mesmo limpando lá. Essas pegadas gigantes. O pessoal entra, faz as orações ali. Que lugar, assim, curioso agora essas pegadas. Fiquei curioso. Bom, gente. Tô descendo aqui agora. Isso aqui desse milho tá cheirando lá em cima. Bora comer um milhinho na brasa aí. Quem que não gosta, hein? Olha isso. Que delícia, rapaz. Fugãozinho de lenha. Olha, da hora. How much? 50. 50, gente. 3 reais, espiga. Vamos comer uma. Olha que legal. E é uma espécie de peneira, tá vendo? É uma peneira de aço. Aí ele joga o carvão por cima. Então, as cinzas vão caindo embaixo. Fica só o fogo mesmo. Isso aqui. A mão dele tá puro carvão, ó. Agora ele vai meter um salzinho ali, não sei. Aba, zoinho tá toda a celebridade vanda, né? Niche dekhe tu falou, que é o que? Claro, né? Podia ter um salzinho Acho que milha assada não come com sal não É só cozido Interessante Depois sal sim Que delícia Meu Deus maravilhoso Não dá para explicar para vocês Muito bom Depois um temperinho ali não é sal Mas não tem pimenta não Graças a Deus Minha hospedagem está lá para cima Eu estou indo agora para o centro da cidade Esse aqui é o centro Bastante hospedagem Bastante hotel Hotel chique Está passando um rio aqui Imagina se essa água não está gelada Meu Deus do céu Então eu vou descer ali Ver se eu acho algum mercadinho E também algum lugar Para mim que aluga moto Para mim conversar Como está a estrada Se é possível Fazer essa aventura Então vamos lá Olha a transparência Dessa água Olha o pessoal tirando foto Cristalino O cara está passando a mão na água É um gelo que não deve estar Meu corpo só deu uma pipocada Na hora que eu cheguei Que eu não estava segurando Nem conseguindo segurar meu queixo Mas agora está bem de boa E o corpo já está se adaptando Então vou ficar mais uns dias aqui Para ver como vai ser Bom, achei um mercadinho Bem local aqui Vamos ver se eu acho arroz Mas tem alho Alho já tem Tem pepino Pimentão Ah, um repolhinho Então acho que não vou mandar De comer um repolhinho Vamos ver Do you have rice? Yes? Half a kilo? Ok? Eu vou pegar meio quilo de arroz Half a kilo? Estou muito americano Cada dia que passa Estou mais americano É, vamos levar uma cabecinha Essa aqui de repolho Refogadinho Seria legal, hein? Vamos ver aqui Que eu vou levar as coisinhas aqui Vamos ver o que mais Que tem aqui, né? Ah, olha aí um pão Agora vou levar um pãozinho desse Deixa eu ver se está molinho Está meio duro, gente Hã? Half a kilo? Half a kilo, sim Half a kilo? Half a kilo? Half a kilo? Vou pegar também mais meia dúzia de ovo aqui Até eu saber qual que eu vou fazer Agora o pão Que está meio Meio durinho, né? Mas eu acho que é pão mais pão natural Deles, né? Esses pão muito Meio caseirão, sabe? Mas se tivesse uma margarina aqui Aí eu ia comprar esse pão Você tem manteiga? É... Manteiga? Acho que é manteiga Acho que é butter Butter É butter, butter Não sei Falei ali Vamos ver se ele entendeu Não é pequeno? Não Ah, ok Tem que me dar um pacote de manteiga Mas é lá dentro que vem Ó, perfecto Vamos levar É manteiguinha, gente Da hora Então vou levar um pãozinho desse também O ovo Um cabecinho de repolho aqui Deixa eu ver Fazer um repolhinho Uma cabecinha pequenininha Eu não sei como é repolho em inglês Tem que pesquisar Deixa eu ver mais alguma coisa Acho que dá, né? Arroz, feijão Repolho e ovo Ih, vai dar uma pedorreira Sorte que eu estou sozinho, né? Então bora Pagar aqui Ó a galera atravessando ali, ó Na base da tirolesa Rapel, não sei lá É Todas essas coisinhas que eu acabei de comprar Ficou em 14 reais, tá? Gente, como aqui é um lugar bem turístico Vocês viram Bastante gente Tem muitos restaurantes de todos os tipos Não só indiano Vi pizza Vi Cafeterias top ali Da Ana Mas Eu prefiro fazer a minha comidinha aí Pra me matar um pouquinho Da saudade de casa Do Brasil De Minas Então É isso Vamos voltar pra casa agora Olha ali que interessante, ó Olha lá Vai quase relar na água, olha Olha o povo Não sei juízo Olha aí Estoura a corda ali e pronto Já quebra a coluna dentro da água Olha isso O povo doido Bom, gente Agora Acabei de achar um lugar aqui Que aluga moto, ó Então Motorbike for Hens É pra alugar, né E tem aqui os pontos turísticos Que eu falei pra vocês, ó Essa lê aqui Tá dando 200km daqui Só que a altura é 5 mil metros Eu não sei como tá lá Talvez esteja muito gelo nessa época Tem esse outro ponto também aqui Que é bem conhecido Então eu não sei Porque olha lá Como tá a montanha lá, ó Então É... Tem que estudar certinho Amanhã eu vou vir aqui estudar Acabei de passar ali no lugar Peguei várias dicas ali Valores É... A moto não tá muito barata pra alugar Tá na faixa de... De 800 rupias Cada dia É... Tá bem, não tá caro É 50 reais Entendeu? Eu pagava 30 lá na Tailândia Ou em outros lugares aí também Então 50 reais o dia Os principais locais aí Ele falou que tá fechado Por conta da neve nas estradas Bloco de... De neve, né Como eu falei pra vocês Não é a melhor época É de julho em diante Que a galera faz esse percurso Mas como eu tô aqui, pessoal Eu não sei a próxima vez Que eu vou voltar aqui Por isso É... Eu queria aproveitar essa oportunidade Meu coração tá falando pra mim Que eu tenho que ir fazer isso Então Mas ele passou vários outros locais aqui também Onde que tá marcado com a caneta embaixo É que tá podendo visitar E tá num raio aqui De 100 quilômetros daqui, sabe? Então Vou voltar pra casa Vou conversar com Deus Vou pensar certinho E no próximo vídeo Eu conto o que que vai rolar Dessa aventura Vou ou não vou Tá? É isso aí Vou voltar pra casa agora Pra nós Preparar a gentinha Que eu tô morrendo de fome Só o milho ali que eu comi É... Então não... Já tá... Já são 4 horas da tarde Vou fazer um almojenta Olha lá Que coisa mais linda, pessoal Eu quero sentir isso Eu quero pisar nesse gelo Olha lá o sol lá em cima Pegando, ó Que demais, meu Nossa senhora Já tô aqui no quarto Já se passaram mais 3 horas É... Tava pegando pra editar um vídeo Embaixo da coberta aqui Pessoal, agora são 7 horas da noite Não sei se você consegue ver no vídeo É... Menos 3 graus, gente Menos 3 Madrugada vai dar menos 10 Eu vou morrer Eu vou morrer congelado Que vai salvar Esse feijãozinho Tô quase tirando a panela E pôr na mão ali Pra esquentar Tão frio que tá aqui, meu Você é doido, Cachoeira Nossa senhora Tamo aqui Quase dando pressão Já na panelinha Vamos fazer nosso feijãozinho E preparando Nossa comida A hora que eu terminar De fazer o feijão Vou preparar o arroz A hora que eu vou comer o feijão O feijão já vai tá frio Duvido que ele vai manter Quente Do que esse frio Que tá aqui Vocês viram isso, gente? Parece que fizeram uma Ourocobá Comigo Com panela de pressão Que não é possível Eu não dou certo com panela Segunda já Você lembra a última que eu comprei? Eu já troquei Essa aqui é outra As panelas na Índia A pressão dela Não é que nem a nossa Ela vai juntando aqui Mas dá um medo Sabe esse negócio de explodir? Ela vai juntando o ar Lá dentro Ela tá na pressão já Ela já entrou na pressão Ela vai juntando o ar lá Quer ver? Aí ela junta o ar E quando vê Ela vai libera Ela não é igual a nossa Fica Liberando aos poucos Vai liberar 3, 2, 1 Tá vendo? Agora ela junta ar de novo O problema é que essa barulheira Vai me entregar Foda Não tô dando sorte Com panela de pressão Tudo que a gente não faz Pelo feijão, né? Olha só Prova de amor maior No ar Bom, acabei de sair ali fora Pra vocês, meu povo Pode fazer menos 50 graus Eu tenho no meu feijãozinho Eu sou a pessoa mais feliz do mundo Repolinho, refogadinho também Uma delícia Temos aqui o arroz O arroz também amarelado É porque o arroz deles era integral E dois oiudinho Vamos pôr no prato Pra ver como é que vai ficar E ó Pamento E assim então Ficou essa coisa mais linda do mundo Saindo fumacinha Ai gente Que desejo Cara Não tem comida melhor que a nossa Aí comprei uma coquinha aqui Pra acompanhar Mas Nada Nem tudo deu certo O que que acontece? Comprei essa batata palha aqui Joguei a batata palha aqui Experimentei Batata palha tem pimenta Aí eu ia pôr a batata Pra vocês cheirarem Batata tem pimenta, cara Comi aqui Hoje não, batata Pimenta hoje não Tô fora Eu só quero isso aqui hoje Bora comer Desculpa aí de cozinhar, hein gente Tem gente que não gosta de cozinhar Na própria casa, né? Não gosta de cozinhar Olha eu num quarto Fazendo uma comidinha Tão gostosa dessa aqui Hum E usando tudo que tem, né? Nossa, esse repolho tá maravilhoso Já que nem tem bacon Pra soltar gordurinha Tá muito bom, cara Hum Meu Deus do céu Maravilhoso Ai, cara Obrigado, meu Deus Ai Como eu tava precisando Hum Feijãozinho Essa comida aqui pra mim Vai dar pra umas três refeições Então vai Vai render bastante E nesse frio que tá Isso aqui é a própria geladeira Não estraga, né? Menos três, Gal É uma geladeira Muito bom Muito bom Pessoal Então é isso aí Deu um pouco papá aqui Com calma Saboreana Essa maravilha Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não percam os próximos vídeos, hein? No próximo vídeo eu vou Amanhã eu vou pensar O que eu vou fazer No próximo eu vou vir com muita ação aí Se Deus quiser Se for dar tudo certo Então não percam essa saga, hein? E compartilha esse vídeo Pra dar uma força pra gente Manda nos grupos aí Curte, comenta Forte abraço Fiquem com Deus E chora, Paulo E quem falou Que não vai ter sobremesa A sobremesa aí Rapadura Daquele vídeo que eu comprei Rapadurinha tá durando Tô comendo sozinho Mas muito boa a rapadura Rapadura é dofa Mas não é mole, não